Você já ouviu falar dos temperamentos? Existem quatro temperamentos e ter esse conhecimento ajuda você a ter mais autoconhecimento e também a saber entender e interagir melhor com outras pessoas ao redor, incluindo o indivíduo que te interessa. O temperamento é diferente da personalidade, pois enquanto a personalidade é construída ao longo da vida, o temperamento é inato, ou seja, ele nasce com você e desde criança já é possível detectar qual é o temperamento de cada pessoa se você tiver essa capacidade de discernimento. E quais são os quatro temperamentos? Eles se chamam sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Dois deles costumam ser mais extrovertidos e ousados, que são o sanguíneo e o colérico. E dois são mais reservados e discretos, que são o melancólico e o fleumático. Nós todos temos características dos quatro temperamentos, mas existe um deles que é predominante. Eu sou Cíntia Brunelli e vou falar sobre cada um deles, começando pelo sanguíneo. O sanguíneo é a simpatia em pessoa. Ele é alegre, otimista, expansivo, piadista, envolvente, afável e comunicativo. Às vezes até demais. É a alma da festa. O símbolo do sanguíneo é o ar. Observe que o ar envolve. Se você pegar uma faca e passar no ar, o que vai acontecer? Nada, pois o ar se adapta a tudo e não fica marcado. Se o sanguíneo se chatear com alguma coisa, isso geralmente não dura muito. As palavras voam com o vento e ele dificilmente guarda rancor. Ele também tem oscilações de humor, podendo passar do choro ao riso em questão de minutos. O sanguíneo tem facilidade em se conectar e fazer amigos, por ser carismático e cativante. Ele é rápido e impulsivo. E aqui é preciso prestar atenção, pois ele também tem a tendência de ser pouco profundo. Então precisa cuidar com a inconstância e a superficialidade. Se você é uma pessoa sanguínea, o meu conselho é que você procure equilibrar o seu temperamento, sendo um pouco mais contida e reservada. Eu sou sanguínea, então eu sei como é complicado quando no impulso você fala o que não deve, ou quando você quer algo e depois não quer mais, ou quando você sente que as suas emoções estão descontroladas. Para se equilibrar, o sanguíneo precisa buscar a temperança e ser mais moderado e comedido. Segurar os impulsos para diminuir os excessos. Caso você tenha interesse em alguém sanguíneo, o que você precisa fazer é manter os seus pés no chão. Porque o sanguíneo não vai manter os dele e vai tentar te fazer voar junto em uma paixão maluca e desenfreada. E qual é o problema disso? É que o sanguíneo tem a tendência de ser rápido. Então ele vai querer voar com você no foguete da paixão. Mas se ele não tiver o temperamento bem equilibrado, ele vai ser muito instável. E aí quando vocês estiverem quase lá no espaço sideral, a paixão vai subitamente acabar e você vai cair com tudo e se estatelar de cara no chão. Mantenha a serenidade e vá devagar com o sanguíneo. Vamos para o próximo temperamento que é o colérico. Pelo nome já dá para ter a ideia de que o colérico é alguém energético, explosivo e dominador. Ele é ambicioso, determinado e eficiente. O colérico é um líder nato e geralmente é o temperamento de quem chega a altos cargos de chefia. Se o colérico tiver que passar por cima dos seus adversários para conseguir os seus objetivos, ele vai passar logo com uma retroescavadeira, que é para não sobrar pedra sobre pedra. Ele é extremamente focado e cheio de energia. Ele se entusiasma por metas grandiosas. O problema dos coléricos é que também costumam ser intolerantes, egocêntricos, autoritários e impacientes. O símbolo do temperamento colérico é o fogo. Se você atravessar uma faca no fogo, não vai acontecer nada com o fogo, porque o colérico não se afeta facilmente. Mas a faca vai ficar queimada. O colérico é alguém marcante. É impossível ser indiferente a um colérico. Ele ocupa espaço e é aquela pessoa que tende a querer dar soluções para tudo. Se você é uma pessoa colérica, você precisa desenvolver a paciência e a empatia. Senão, ninguém vai aguentar ficar perto de você. Porque como o colérico tem a qualidade de ser super focado e determinado, ele frequentemente é bem sucedido. E aí, como consequência, ele muitas vezes tem a tendência de ser arrogante. Ele percebe que as pessoas dos demais temperamentos não possuem o seu nível de excelência. E aí, ele taxa os demais como incompetentes. Ou seja, o colérico deve buscar ser mais humilde para perceber que, embora os demais temperamentos não sejam tão obstinados, eles também têm pontos positivos. Imagine se o mundo fosse composto apenas por coléricos. Caso você tenha interesse em alguém colérico, saiba que você vai ter que ter muita paciência para aguentar o generalzinho que você vai ter dentro de casa. O ponto positivo do colérico é que quando ele está apaixonado, ele é muito decidido. Ele não é volúvel como nosso amigo sanguíneo. O colérico gosta de estar no comando das coisas. Então, você precisa ser uma pessoa mais flexível. Senão, vocês vão bater de frente e a relação não vai dar certo. O colérico é hiper sincero. Ele não usa diplomacia. E sim, fala tudo na lata, doa quem doer. Mas também é muito firme quando já tem uma opinião formada. Chegando até a ser teimoso. Minha dica para lidar com o colérico é saber que você vai ter que ser a parte paciente da relação. Pois o colérico é tolerância zero. O próximo temperamento que eu vou explicar é o melancólico. Que é o mais profundo dos temperamentos. O melancólico é detalhista, perfeccionista e sensível em suas emoções. Tem dificuldade em expor seus sentimentos, mas é extremamente fiel e leal. Quem tem um amigo melancólico tem pela vida inteira. Melancólicos são muito dedicados, embora não gostem de holofotes. Eles são reservados. E no começo são bastante desconfiados. O melancólico se conecta lentamente ao outro. Mas as conexões são perduráveis. Ao contrário dos sanguíneos, que são rápidos e volúveis. O melancólico olha para a efusividade do sanguíneo e pensa. Jesus, que pessoa doida! O símbolo do melancólico é a terra. Se você atravessar uma faca na terra, vai levar um tempo até você conseguir perfurar o solo. Mas após tirar a faca, você vai perceber que ficou ali um buraco. O melancólico é alguém que fica marcado pelas experiências. O que faz com que ele muitas vezes seja ressentido e rancoroso. Se você é uma pessoa melancólica, você precisa tomar cuidado para não virar um chato ranzinza. O melancólico é muito organizado, perfeccionista e gosta de fazer tudo extremamente bem feito. Logo, ele repara demais naquilo que está errado. Às vezes até extrapolando os limites razoáveis. Ele também tem tendência ao pessimismo. É preciso que o melancólico aprenda a ser mais leve. Ele também deve criar menos expectativas sobre as pessoas e as situações. Para não se magoar tanto. Afinal, nem sempre as coisas são perfeitas e saem dentro do script programado. Caso você tenha interesse em alguém melancólico, saiba que você vai ter que conquistar esse coração aos poucos. Pois no começo ele pode ficar um pouco desconfiado. Você vai ter que ganhar a confiança dele sem pressa. Ele precisa de tempo. Saiba também que o melancólico precisa ter momentos de solidão. Em que ele fica sozinho, entretido nos seus afazeres, seus livros, seus filmes, suas músicas, sua xícara de café. Enfim, seu mundinho. Se você for muito carente e exigir demais a presença do melancólico, ele vai se fechar. O melancólico é como uma ostra com uma concha bem fechadinha que dentro possui uma pérola. Só que é preciso ter paciência e jeitinho para abrir essa concha. Por fim, chegamos ao temperamento fleumático. O fleumático é o mais pacífico dos temperamentos. Ele é o de boas. É tranquilo, calmo, dócil e positivo. O fleumático é aquele tipo que faz de tudo para evitar um conflito e é alguém de fácil convivência. Geralmente é um indivíduo estável, comedido, leve e que não tem problemas com a rotina. O símbolo do fleumático é a água. Quando você mergulha uma faca em um rio, a água logo se amolda ao formato da faca. O fleumático é facilmente adaptável às situações. Em geral, o fleumático é discreto, mas também é bem-humorado e muito afável. Dificilmente você vai ver o fleumático tendo uma explosão de raiva. Ele é persistente, mas não é energético como colérico. O fleumático é daquele tipo devagar e sempre. Ele tem um ritmo lento. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você é uma pessoa fleumática, você precisa prestar atenção para não virar uma água parada. O fleumático tem a tendência à preguiça e ao comodismo. Logo, é necessário ser mais proativo. Além disso, a apatia pode fazer com que os outros se afastem, pois eles pensam que você não faz questão da companhia deles. Ou seja, o fleumático precisa aprender a demonstrar mais os seus sentimentos. Além disso, embora ele não goste de entrar em conflito, existem momentos em que ele precisa se posicionar para não deixar que os outros abusem da sua paciência. Caso você tenha interesse em alguém fleumático, saiba que de vez em quando você vai ter que sacudir o fleumático para tirá-lo da sua zona de conforto. O fleumático não se incomoda com a rotina. Então, talvez caiba a você a tarefa de buscar novidades, passeios, viagens, novos restaurantes e coisas diferentes para vocês fazerem. Porque se depender do fleumático, ele vai ficar confortavelmente no sofá da sala assistindo Netflix. O fleumático não é do tipo tagarela, pelo contrário, ele é mais quietão, mas é um ótimo ouvinte. Ele é diplomático e conciliador. Como eu disse no começo do vídeo, nós todos temos características dos quatro temperamentos. Mas existe um deles que é predominante. Saber reconhecer os temperamentos nos ajuda a compreender as pessoas ao nosso redor. Dúvida? Qual temperamento combina mais com qual? Os temperamentos podem combinar todos entre si. Não existe uma combinação pré-definida. Mas eu percebo que existe uma tendência de que se formem mais casais entre sanguíneos e melancólicos, assim como entre coléricos e fleumáticos. O motivo, na minha opinião, é que sanguíneos levam mais otimismo e leveza aos melancólicos. E, em contrapartida, melancólicos contribuem para que os sanguíneos sejam mais centrados e profundos. Enquanto isso, os coléricos trazem energia e inovação ao fleumático. E, em troca, recebem uma dose de calma, paciência e flexibilidade dos fleumas. São temperamentos que se complementam bem. Mas, como eu disse, isso não é uma regra. Todos os temperamentos podem interagir entre si. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário me contando qual é o seu temperamento e qual é o temperamento da pessoa que você gosta. Te convido também a se inscrever no canal, se ainda não tiver feito a sua inscrição, porque eu estou preparando vídeos para ajudar a se relacionar com outras pessoas. Para você que quer ter uma evolução mais rápida e desbloquear a sua vida afetiva, tem um link aqui abaixo que eu coloquei na descrição do vídeo, para você clicar e saber mais sobre como você pode transformar a sua vida e abrir os caminhos do amor. Também vou deixar aqui uma playlist de vídeos que vão fazer a diferença para se conectar com a sua alma gêmea mais compatível. Até!